Teve agressão, 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 teve agressão. Ah, picuinho, caralho, picuinho, sobra o elenco, igual vai ser na batidinha. Ah, não vou jogar isso aqui. Caralho, já tô falando, tá colocando mal, já tá colocando de jogado. Ah, não tá jogando, foda-se, não tá jogando? Mas vai buscar sua bala. Eu vou deixar claro, hein, João. O Valdez ficou fulgando, todo mundo, todo mundo, fulgando, 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 fulgando. Como que é? Não, como que é? Não, eu escutei você falar que ia pegar o primeiro. Vai pegar? E você vai pegar quanto? Nenhum, não vou pegar nenhum. Não, eu tenho que chegar lá e pegar, eu tenho que pegar. E aí, professor, um grande clássico da quebrada, o que falar desse jogo aí? Vai dar trabalho esse jogo. Vai dar trabalho? Mas tá preparado? Opa, 100%. Não tem vá, né? Não tem vá. Vai chamar o quê? Vamos puxar o profissionalismo. É, galera, esse é o professor que vai dirigir esse grande clássico aqui entre tricolor. Lembra um pouco o Botafogo lá de Ribeirão Preto. É, em homenagem ao Botafogo. É, galera, em homenagem ao Botafogo de Ribeirão Preto. Laboutro é francês, né? É, galera, a galera do Laboutro. Camisetas brancas, shorts azuis. E o tricolor que representa, em homenagem ao tricolor lá de Ribeirão Preto ao Botafogo. Uma camisa vermelha, preta, shorts preto. E o grande clássico da quebrada aqui da Zona Leste. Vai começar. Laboutro e tricolor. Arbitragem consultando seu relógio. Autoriza a arbitragem. Começa o grande clássico aqui na CDC do Urca. Já tá tocando a bola ali atrás a equipe do tricolor. Trabalhando aqui. Ali atrás já deu uma falta pro tricolor, né? Tricolor do parque. Na zaga. E novamente sobrou ali atrás e uma bela disputa e um chute a gol. E um belo gol. É da equipe do tricolor. É, galera. Um belo gol do tricolor. Abre o placar, né? Um belo gol. É, galera. Qual o nome dele? Danilo. Camisa. O gol do Danilo. Camisa número 20. Um belo gol, galera. Vou entrar e vou fazer o gol. Vou entrar e vou fazer o gol. Você vai entrar e vai fazer o gol. Guilherme Maia. Se você fizer o gol, vai ser capa do vídeo. Vou cobrar o gol. Vai ser capa do vídeo. Se não fizer o gol, vou colocar essas embaixadinhas e vou zoar no story lá. Prometeu e não fez, galera. É. Vamos ver, Guilherme. Segue um a zero para a equipe do tricolor, né? Um grande clássico aqui na... Um belo. Bola trabalhada aqui no meio. Um belo toque aqui. Escorregou. Fez um dois. Uma virada de bola no canto. Uma grande defesa, galera. É. Aí virando no... O astro da partida, né? O goleiro da equipe do tricolor. Uma bela defesa. Trabalhando aqui a equipe do... O Itaj mandou seguir, né? Mano a mano ali. É, galera. Lateral para a equipe do... Uma infiltração e uma falta, galera. Estantes finais do primeiro tempo. Uma zero para a equipe do tricolor. Gol do Danilo. Camisa número 20. Bola brigada aqui na ponta direita. Um chute. É, galera. Defendeu de... Joelho, né, o goleiro. Insiste novamente aqui. Um belo toque de bola. Um belo dibble. Toca aqui na ponta direita. Um chute. É, galera. Uma bela defesa do goleiro, hein? Da equipe do tricolor. Uma grande defesa. Se tornou o homem do primeiro tempo, né? É, galera. Acabou o primeiro tempo. Tricolor um. Gol do Danilo. Alô, galera. Alô, galera. Alô, você. Danilo. Nome de craque, né? Um belo gol. Inspiração ali da Neo Química. Independente do clube que ele tosse, se é palmeirense, são paulino ou corintiano. Mas aquele belo gol e uma inspiração ali atrás. Danilo, fala desse primeiro tempo. Um a zero. Um grande primeiro tempo. Foi intenso. O que falar desse jogo? Ah, é. Nosso time, graças a Deus ali, foi bem feliz ali no primeiro chute. Acertava com o passe do Gabriel, né? É. Acertava um belo chute. Gabriel que deu o passe. É. Jogo difícil. Jogo difícil. Os caras tem qualidade. Nós também tem. Vamos lá pro segundo tempo lá. Tentar... E é um clássico, né? É um clássico. Um clássico da quebrada, né? Mas a gente vai... Se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória. É isso aí. Danilo, ó. Todo gol. Primeiro tempo um a zero, né, galera? E aí? Fala um pouquinho desse primeiro tempo. Aquele gol ali, você acha que dava pra defender ou não? É um negócio que é meio complicado. Complicado, né? Você não tá esperando o chute. Bateu de... Não sei se foi de dentro ou fora da área. Mas bateu bem. Tentei chegar, mas... Vamos pro segundo tempo e vamos dentro dos caras, ó. Então... É isso aí, galera. Goleiro da equipe do... Cabotro. Agora ele tá ficando com o nosso. Vamos! A vitragem consultando ali. Início de segundo tempo, né? Segue um a zero pra equipe do... Tricolor da Vila Guarani. Autoriza, começa o segundo tempo. Ah, tipo de... Com bastante intensidade. Essa vai ser uma... Um dos grandes jogos da vaga, né? Ela dá frio normal. Ó, tá balando aqui pela ponta esquerda. Ó, ela dá frio normal. Um, dois. É, buscou, deixou dois falando. Um belo cruzamento, né? É, galera. Ele falou que ia buscar jogo. Vai dar jogo no segundo tempo. Equipe do Laboto trabalhando aqui. Um, dois. Zafa-se a zaga do... Tricolor. Ponta esquerda. Um belo dib. Calmou aqui atrás. Trabalhando ali no meio. Segue trabalhando a equipe do Laboto. Mais um, dois aqui. Tem pé! Tem pé! Tem pé! Tem pé! Tem pé! Tem pé! Entrou na área. É galera! Insiste aqui. Passou. Frente a frente é... Inacreditável! Inacreditável o gol que ele perde, galera. Aproxima caralho, fichinha E o cartão, o cartão, errou, errou Teve agressão, teve agressão Foi falta, mas teve agressão Teve agressão É, galera, uma grande pressão aqui, né? Vamos lá que os caras fez a pauta e tá reclamando Os caras fez a pauta e tá reclamando Olha o passo, olha o passo Falta pra equipe do Labotra, né? Vem lá lá, fecha lá lá, fecha Correiro colocando dois homens na barreira Autoriza a arbitragem Bola no meio, desviou É, galera Puta de bola intensa aqui no meio É, galera, uma falta a favor da equipe do Tricolor, né? Ele não tem, não Ele não tem, não Ele não tem, não Vai lá, cara Ele não tem, não Ele não tem, não Ele não temser Ele não tem, não Não tem… Bem, vai lá additions a ver no meio mais um goleio é galera o traje deu mão né na entrada da grande área galera uma falta perigosíssima uma falta pressão nessa falta goleiro segue sem visão nenhuma 4, 5, 6, 7 autoriza a arbitragem bola no segundo pau desvia na barreira tricolou Laboutro insistiu roubou a bola um belo toque de bola ali pela ponta direita tentou mais um dibble a bola foi a linha de fundo um cruzamento desviou deu rebote é galera que pressão da equipe do Laboutro galera equipe do Laboutro né tenta fazer um 2 ali atrás é um belo toque de bola da equipe do Laboutro né segue trabalhando a equipe do tricolor é um clássico intenso galera tem o gol é é é da equipe do é é bom Mas segura, nós voltamos no nosso tempo Para quem esse gol? Para quem? Minha filha Sua filha? Fala o nome dela Eloísa e a Tonela É galera Um gol para duas filhas galera Um belo gol galera O favor da equipe do Labotro Trabalhando o Labotro aqui atrás Um belo toque de bola Passou a bola aqui na ponta esquerda É galera E o Tricolor tentando ligar uma grande jogada Sapa-se a zaga Sai trabalhando ali atrás a equipe do Labotro Do Labotro Trabalhando aqui na ponta esquerda a equipe do Labotro Um belo dib Mais um toque Defendeu na trave É galera Gaveção galera Uma bela defesa na trave galera Uma jogada espetacular do camisa número 6 da equipe do Labotro Bola aqui no meio na marca do pênalti Esquerda defendeu na trave galera É galera Escanteio Vai para o abafo a equipe do Labotro né Bola no meio na marca do pênalti Um belo chute a gol Apenas tiro de meta para a equipe do Labotro né Toma a jogada aqui pela ponta esquerda a equipe do Labotro Dá uma virada de bola lá para a ponta direita Tentou um lençolzinho Ficou fácil sair jogando ali a equipe do Tricolor Retoma novamente a equipe do Labotro É galera O Joe aqui escondendo a bola aqui É Retoma novamente a equipe do Tricolor Segue brigado ali galera Parta ali pelo meio É galera Zaga estava esperta hein Sai trabalhando aqui atrás a equipe do Tricolor É galera Bastante brigado aqui né Um segundo tempo intenso galera Um a um aqui Um belo lançamento galera É galera É galera Grandes histórias Está sendo contada mais um capítulo aqui né Mais um capítulo da Vaz É dentinho Filma o dentinho lá Filma o dentinho Filma o dentinho lá Filma o dentinho lá Filma o dentinho lá Olha lá o dentinho Aê dentinho Aê dentinho Caralho 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 Aê dentinho lá Aê dentinho e o mimi Aê a família Vambora da moral Segue nós É galera É galera É galera Olha o salve aí caralho O cara mandou um salve O dentinho lá Olha o salve É galera Olha o salve É galera Olha o salve É galera É galera Segundo tempo intenso né Um grande segundo tempo aqui Estante final da partida A arbitragem deu um minuto Já estamos nos acréscimos Tenta ligar um contra-ataque A equipe do Tricolor Pela ponta direita Tocou ali no meio É galera Tiro de meta Tiro de meta Acabou É galera Um a um Um grande clássico Um para a equipe do Laboutro Um para a equipe do Tricolor né Fala um pouquinho desse gol Você na hora da comemoração Você falou que era para sua filha Só que foi tão intenso Que não deu para Primeiramente aí Agradecer a Deus né Entrei aí no segundo tempo Onde que nós estávamos perdendo de 1 a 0 Foi glorificada aí com o gol do empate né Graças a Deus Um belo gol né Dediquei aí para as minhas duas filhas Aí para a Heloisa e Pantonella E primeiramente a Deus Minha equipe aí está todo mundo dos parabéns Obrigado aí pela filmagem aí É isso aí galera Obrigado Tamo junto É nóis Tamo junto Voltou do gol Camisa 19